Música Olá, YouTube, espectadores do site de saúde frugal, esse é o Eduardo Torassa para mais um vídeo. Hoje estaria falando sobre facas de cerâmica. Eu já, desde que comecei o crudivorismo, há 9 anos eu sou meu próprio chefe, ou seja, eu preparo todos os dias todas as minhas refeições para mim mesmo. E acabei tendo que aprender a cruzinhar, como a gente chama. Aprendendo a cruzinhar, eu acabei percebendo que o equipamento é crucial em inúmeras questões, como segurança, velocidade e desempenho da receita em si. Se você não tiver um bom equipamento, você não consegue fazer as coisas direito e ainda pode se machucar muito mais facilmente. Então, uma das coisas que o mundo crudivo geralmente recomenda é a faca de cerâmica. Por quê? A faca de cerâmica geralmente é famosa por uma simples questão. Por causa do seu tipo de lâmina e o tipo de material que ela é feito, ela é famosa por não causar oxidação. Ou seja, você já tentou cortar uma banana ou uma maçã, o que acontece com o alimento? Ele oxida, ele começa a ficar preto naquele local. Por isso que geralmente até mesmo jogam limão por cima, já que o limão contém muito antioxidante. Por isso que a gente joga limão em cima da banana ou da maçã. Então, as facas de cerâmica são boas porque elas não oxidam. Elas não contêm metais pesados como chumbo e níquel, que as facas de inox geralmente contêm. Elas não enferrujam e não transferem gosto para o alimento. Elas têm inúmeros outros benefícios como um corte muito mais preciso. Elas também são feitas de um material chamado óxido de zircônio, que é até mesmo mais forte, mais resistente, ou tão resistente quanto o diamante. Então ela leva até mesmo 10 vezes mais para perder o corte do que uma faca normal. Ela tem inúmeros benefícios. Além disso, o cabo dela é geralmente tratado com um material antiderrapante. Então ela é bem firme. E geralmente elas são bem ergonômicas. Porque os produtores sempre se percumpam com a ergonomia. Aqui eu separei algumas das minhas principais facas que eu tenho na cozinha. E as que eu mais gosto, para vocês terem noção das facas em si. Mas basicamente, a gente tem que só lembrar que as facas de cerâmica têm dois pontos usualmente negativos a elas. Um, elas no Brasil e até em outros lugares do mundo, elas são mais caras que as facas usuais. Então isso dificulta um pouco o acesso. E, além disso, elas são muito, mas muito frágeis. Então, relembrando, ao comprar uma faca de cerâmica, a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes. Um, se ela tem uma capa bem resistente. Dois, a ergonomia e o tipo de faca para que você quer cortar. Geralmente, a gente que trabalha na cozinha precisa de facas maiores. Então, quanto maior o tamanho dela, melhor. Eu tenho algumas outras facas de cerâmica, que na verdade estão em saquarema, não estão aqui. Mas elas têm a ergonomia um pouco diferente. Não só o tamanho um pouco maior, como ela é mais quadrada no corte. Então, são diferentes tipos de cortes. Você tem que ver o que você mais vai utilizar. Mas a que eu mais prefiro, a minha predileta, não só eu acho mais bonita, mas a que eu mais prefiro em relação ao tamanho, é essa preta aqui. Porque ela é do tamanho tão grande, que facilita cortar coisas grandes e pequenas também. Mas, óbvio, se você for cortar uma coisa bem pequena, facas menores são melhores para a da precisão. E o último detalhe é o tipo de tábua que você vai utilizar para cortar. Geralmente, porque elas são tão frágeis, a lâmina, se eu... Essa aqui, por exemplo, deu um tequinho bem pequenininho no último curso, eu deixei levar ela para a cozinha sem avisar que ela era extremamente frágil, só para você ver como frágil é. Provavelmente, estavam lavando a louça e deu uma pecadinha muito de levinho na ponta. Então, é extremamente essencial tomar muito cuidado com ela, não utilizar para abrir coisas pequenas e colocar... colocar entre... abrir coco seco, abrir qualquer coisa do gênero. A tábua também, que você vai cortar as coisas, é muito importante. Não usar em tábua de vidro, tá? Usar nessas tábuas mais... Que você faça o corte e você sinta que você não está batendo e não sai aquele barulho estridente. É um bom exemplo do que não se fazer com uma faca de cerâmica e um bom exemplo de tábua que não se devo utilizar. Eu acho que as de madeira, e eu acho que essas daqui, que infelizmente é de... esses materiais sintéticos de plástico, pelo menos não machuca ela. Além disso, você pode até mesmo ver a diferença entre o corte de uma faca normal e o corte de uma faca de cerâmica. Ela parece que desliza como manteiga. Não só ela é muito mais gostosa de usar, mais saudável, menos passiva, menos provável de causar acidentes, por causa desse material de derrubante e por causa do corte dela estar sempre afiada, porque não sei se você já cortou alguma coisa sem ter fio, tomate, por exemplo, que ele é bem mole, rico em água, quando está maduro, parece que desliza, parece que você pode até se machucar. Você percebe a facilidade de se machucar com um tomate maduro e uma faca não afiada, ou até mesmo uma faca de inox afiada, comparado a uma faca de cerâmica. Então, fica a dica. Se você quer um excelente equipamento para a sua cozinha crudívora, ou seja, até mesmo cozinha naturalista, a faca de cerâmica é excelente, sinceramente é o melhor tipo de faca que eu já utilizei. Os valores variam. Eu já comprei essa faca aqui, por exemplo, eu comprei no Extra, no supermercado, a R$20,00, não é um tamanho grande, mas sinceramente pelo preço foi bem barato. Essa aqui eu exportei e paguei, na verdade, em torno de R$15,00 ou R$20,00 na época, mas eu achei muito boa. E esse kit aqui de 5 facas e um descascador de cerâmica com capa, essa capa dura, que é bem boa, eu paguei, na verdade, R$85,00 a um ano e meio atrás em Maceió, numa loja, que eu achei que foi o melhor jogo em relação ao custo-benefício em valores, assim, de 5 facas, de tamanho médio a pequeno, e todas elas estão perfeitamente comigo até hoje. Eu uso elas continuamente, nunca deu problema, nunca tive problema, sabe, faca quebrando, ou perdendo fio, ou qualquer coisa do gênero, eu já tenho a maior parte delas em torno de uns 3 anos, desde que eu comecei a mexer com a culinária crudiva. Então, a melhor marca, geralmente, a mais famosa, pelo menos, é a Kyocera. Eu nunca usei as facas da Kyocera, para eu saber se existe uma grande diferença, ou se é só a mesma marca, mas as facas, geralmente, que não tem marca, ou que tem uma marca não tão famosa, eu acho que vão realmente muito bem pelo termo de custo-benefício, já que a Kyocera é realmente muito cara. Então, esse foi o Eduardo Corazzo, site de São de Portugal. Espero que vocês tenham gostado da dica da faca de cerâmica. Se gostou, compartilhe o vídeo, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastre na mala direta do site e do blog, se cadastre aqui no canal do YouTube, dê um like na fanpage do Facebook, saúde frugal, facebook.com.br saúde frugal, e fique ligado para muito mais dicas sobre saúde, nutrição e crudivorismo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho